Dias quentes e muito sol. Esta é a pedida para quem quer aproveitar o verão. Mas para que a exposição seja feita de forma saudável é preciso tomar alguns cuidados. Evitar os horários de pico do sol é uma das recomendações. De acordo com esta dermatologista, o horário ideal para ir à praia é antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Quem acha que apenas o sol da praia faz mal à pele se engana. Os profissionais afirmam que a exposição no dia a dia pode fazer ainda mais mal. Aliás, o dia a dia é mais importante, não mais, mas tão importante quanto a exposição solar na praia. Na praia, o que eu vejo, hoje as pessoas têm até um cuidado maior em passar o protetor. Mas tem que lembrar que a gente pega o sol, saiu de casa, está se expondo. E a radiação crônica na pele que mais tarde vai levar a esses efeitos nocivos à pele. Para se proteger, o protetor solar é essencial. Mas o uso de chapéus e óculos de sol também ajudam a evitar a radiação. E tem aqueles que já sabem como se cuidar. Eu faço protetor todo dia, de manhã, quando eu levanto no rosto, nos braços, nas pernas, onde o sol não possa pegar, onde é para proteger das doenças. A gente vem no horário, depois das 5, o horário que a gente se cuida. O protetor, sabe, tem que usar, né? Sol no rosto. E quem quer ficar com aquele bronzeado deve tomar cuidado. Os bronzeadores oferecem alto risco para a pele. Quem quer ter um bronzeado, não usar o bronzeador, e sim um protetor solar com um fator mais baixo, um fator 15, que aí um pouco vai queimar, mas não agredir tanto a pele. A exposição incorreta ao sol favorece o envelhecimento precoce e aumenta as chances de desenvolver o câncer de pele. Os tipos histológicos são três, né? O mais grave que a gente conhece é o melanoma, é o que geralmente aparece no sinal preto, ou não necessariamente, antes de ter o sinal, ele já aparece mesmo como câncer de pele. Esse é o câncer mais grave, que é o que tem risco de espalhar, de dar metástase e levar à morte da pessoa, né? E o tipo mais benigno é o carcinoma baso celular, o mais frequente. Esse geralmente é um... ele opera, o tratamento ideal é o tratamento cirúrgico. Você operou, aquele problema está resolvido. Ele aparece geralmente como uma feridinha ou uma bolinha, que dure mais de um mês, que não cicatriza, tem que investigar.